. 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 que hoje, mais que especial, estamos recebendo uma galera incrível e mais que especial também, que é o primeiro programa que a gente faz nesse estúdio maravilhoso, esse visual incrível que vocês estão vendo na TV aqui. A gente está no estúdio Sonastério aqui, dos amigos Rafa, Bruno, Arthur. Muito obrigado por nos receber aqui. Está sendo uma alegria grande a gente começar essa parceria. E, para começar essa parceria, nada melhor com uma banda super especial, uma galera que está hiperbombada, não só na cidade, como no país. Então, vamos fazer o tradicional texto de abertura da Renatinha Chamilê. A banda é nova, não só de carreira, mas também idade dos músicos. Mas a história é velha e conhecida. Cinco amigos se reúnem para tocar o som que gostam. O que ninguém poderia imaginar é o reconhecimento tão imediato. A mistura de reggae, rock, surf e folk caiu no gosto do público que lota os espaços por onde o quinteto passa. Além disso, é a banda mineira com o maior número de ouvintes mensais nas plataformas de streaming. Meu Deus do céu, parece que nada pode detê-los. Hoje, a Hora do Improviso recebe os amigos do Neymar, Pedro Calais, Otávio Gadoso, Galco Borges, Francisco Jardim e Tio Wilson. Sejam muito bem-vindos, galera do Lagum. Muito obrigado. E aí, moçada, tudo certo? Tudo certo. Maravilhoso. É que é muito legal receber vocês aqui mesmo. E vamos começar contando como é que é a história, como é que vocês se encontraram, como é a origem da banda, quem partiu a iniciativa de formar a banda. Conta pra gente. Quem que vai contar pra gente essa história aí? Eu estou com o microfone aqui já preparado, então eu vou começar se o bloco já quiser pegar. Então, a gente começou em 2014. Você tinha uns sete anos na época, né? Eu tinha 17 anos. Dez a mais. E eu postei uma música no Facebook que eu tinha feito e tinha gravado lá no estúdio do brother meu, o Luizinho. E aí eu postei no Facebook e a galera começou a compartilhar, começou a curtir, começou a comentar. Até então eu não tinha postado nada cantando, nada tocando. E com essa parada da galera comentando, curtindo, compartilhando no Facebook, eu recebi o convite de um promoter do Major Lock, que é uma casa super tradicional daqui, né? E aí ele falou, por que você não faz uma banda e tal? A gente pode te colocar lá pra tocar. E eu nem conhecia ele. Ele falou isso do nada. Aí eu pirei na hora, falei, que doido, velho, eu posso ter uma banda e tal. Aí eu liguei pro Glauco, que era praticamente meu vizinho, morava do meu lado lá. Liguei pra mais uma galera que morava perto. E a gente fez a primeira formação da banda. Aí logo no início o Baixista saiu e já entrou o Chicão, que tá desde o primeiro show. O Otávio chegou depois, com a troca do primeiro guitarrista, que também era nosso vizinho. E por último veio o Tio, que chegou há mais ou menos dois anos. E aí a gente já começou a misturar músicas nossas com cover, que tava bastante na moda, né? Qual foi essa música sua que bombou aí no Facebook? Então, a gente já apagou ela, porque ela era realmente ruim. Meu Deus, mas é a música que... O sentido de tudo existir. Vocês renegam essa obra? Você renega essa obra agora? Sim, sim. Vai virar a cara pra música? Tipo o Chico Buarque do Colocar mais a banda? Não, ela era até legal. Tipo assim... Era legal, né, Chicão? Não, faz um pedacinho dela aí, só um pouquinho. Fim ferrando, bicho. Eu nem lembro como é que eu tenho vergonha de pegar. Ela era metade portuguesa, metade inglesa, assim, super estranha. Tinha duas notas. Chamava Califórnia. Nem adianta procurar que não tem. Eu já queimei ela. Mas a galera que sabe da banda que acompanha desde o início e tal, que não fica pedindo a Califórnia, né? Não, são pouquíssimos. Tem uma galera, pouquíssimos, pouquíssimos. Dez pessoas. Máximo, máximo. Mas e o primeiro show lá no Major, já foi, então, já rolou? Já foi um público legal? Já conseguiu movimentar por causa das redes sociais e tal? Então, a gente tinha muito amigo, hoje a gente tem menos, né? Mas naquela época tinha muito brother, então colou muita gente, ficou 500 pessoas pra dentro, 500 pessoas pra fora, foi uma loucura. E produtor de eventos já viu, né? Quer nem saber se é bom ou se é ruim, mas se lota a casa, tá valendo. E se for bom, aí é melhor ainda, né? Melhor ainda, né? Se der a sorte de ser bom, aí é melhor ainda. Aí a gente começou a ser convidado cada vez mais, começou a tocar mais no Major, mais em outras casas. E aí a gente pegava essa grana toda, que a gente... Toda não, né? Era uma merreca de caixa aí na época. Mas a gente juntava tudo já pra gravar nossas músicas, saca? E aí produzimos o nosso primeiro single no Midas, a gente pegou uma grana emprestada, e demorou não ter passo pra pegar, mas foi o single que deu um chute na nossa bunda, que jogou a gente pra cima, que foi Senhora, que a gente ganhou o palco 98 com ela, começou a tocar nas rádios aqui, na rádio 98 no caso. Senhora, vocês não mandaram, não? Faz um pedacinho aí do Senhora. Senhora, pode? Vocês também já estão renegados. Primeiro, é tudo, não pode tocar nada do início, vai. Faz um pedacinho aí. O pedacinho aqui, o refrão, é o verso? Já vamos do verso, hein? Só acho que eu não tô pronto pra essa hora de crescer, prazer é meu trabalho e eu trabalho com prazer, não sei, mas existe alguma coisinha em que você não resiste. Já falei, já gritei, mas você sempre insiste, não é hora de comprar, não me vem com esse olhar, que eu também não tô ligando pro que os outros vão pensar. Simpá, eu sou meio vagabundo, simpá, eu sincronizo com o seu mundo, então eu deixo pra depois o que eu posso fazer agora. Tô bastante ocupado, cê sabe, essas horas já tô em playboy, eu tô saindo da cidade com você, uma senhora sem hora pra compromisso. Hoje tem reunião, mas não era no serviço, é com os amigos, é da zoeira. Tá todo mundo solto porque hoje é sexta-feira. Só para na segunda-feira, só para na segunda-feira. É isso aí. Senhora, as músicas são, essa é sua? Essa é. Como é que é o sistema de composição da banda? A maioria das músicas são suas? Sua, Pedro? E a galera, e aí vocês juntam pra fazer arranjo? Como é que é essa dinâmica? Exatamente isso, eu escrevo no meu banheiro. Ótimo lugar, com acústica ótima. Acústica ótima, dá uma vibe, bate na parede, volta com a pressão. Exatamente, aquele reverb naquela aula, maravilhoso. Até que é um momento de relaxamento, geralmente, né? Sim, sim. É, maravilhoso. E aí eu faço tudo lá, e depois a gente chega no estúdio, todo mundo bota a sua cara. E vai juntando, vamos fazer uma ídolo, vamos fazer um solo aqui. É. Coisa de banda mesmo, né? Sim. Uai, é por que Lagoon, galera? Quem que vai responder essa? O Glauco vai responder. Responda esse daí pra nós. Pega ali o microfone. A gente começou em volta de uma lagoa, né? A fatídica Lagoa. Que lagoa? A lagoa lá do... de onde eu e o Pedro a gente tem em casa, ali em Brumadinho. Então a gente queria homenagear, porque tudo aconteceu ali. Então a gente pensou, ah, Lagoa não vai chamar. Como a gente tava na onda do inglês, tudo, bota Lagoon. A gente falou, não, vai ficar cafona demais, dois Os, N. A gente falou assim, velho, então por que a gente não bota U e M, a Brasileira, esse negócio, são cinco letras, vai pegar na cabeça da galera. Então vamos com esse nome. Então daí que surgiu. Batizado da Lagoa. Batizado em homenagem à Lagoa de Brumadinho. Exatamente. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, gente, vamos fazer uma pra encerrar esse bloco? O que vocês recomendam? Vamos. Quem manda é o... é o tio Wilson ali que tá com ela. Quem manda é o Breno. O Breno. Quem é Breno? De quem? Bem melhor? Bem melhor. Então vamos lá, vocês. Bom, vocês. E eu que nunca fui exemplo de calma Agora eu tô bem melhor Se for, fica na minha memória E assim eu sigo só E a gente se vê por aí Quem sabe E a gente se vê por aí Quem sabe Ser solta é bem melhor Ser leve é bem melhor Se leve é bem melhor Celebre a vida é só E sou teu, não tô só Eu nunca estive E eu que nunca fui exemplo de calma Agora eu tô bem melhor Se for, fica na minha memória Se for, fica na minha memória E assim eu sigo só E a gente se vê por aí Quem sabe E a gente se vê por aí Quem sabe Quem sabe Ser solta é bem melhor Ser leve é bem melhor Ser leve é bem melhor E sou teu, não tô só Eu nunca estive E sou teu, não tô só Ser solta é bem melhor Maravilha Essa é sua também, Pedro? Maravilha Voltamos daqui a pouco Com mais Lagum Na Hora do Improviso Estamos apresentando A Hora do Improviso Maravilhosa essa dissonância Voltamos à Hora do Improviso Recebendo os queridões do Lagum aqui E o segundo bloco A gente sempre começa Com o único quadro do programa Que é Eu Queria Ser o João Gilberto Que é o título de uma música minha Que tá no meu segundo disco Não que eu quisesse ser o João Gilberto Que eu jamais seria Jamais cantaria o João Gilberto Tocaria Mas foi uma influência decisiva Pra eu querer ser músico E viver de música e tal Então eu vou perguntar pra vocês Quem que era a grande Grande influência De vocês quando começaram Formando Aprendendo a música Brincando de música Quem que era A pessoa que você Ou os ídolos Que pode ser mais de um Que vocês viam Nossa esse trabalho é foda Esse cantor é foda Esse compositor é foda Esse baterista é foda Que aí vamos começar com o Chico Vamos lá Ei Beleza? Beleza Cara Então A minha onda Desde nova Desde novo Que meu pai tinha uma caminhonete Colocou uma caixa de som Assim atrás E fazia um barulhão gigante Era só de grave Então eu só escutava baixo E eram os baixos Assim do Paul McCartney Aí eu pirava Nas melodias E um baixo assim Completasso Muito legal Nada parado Bem walking bass mesmo E melódico Então uma inspiração Dos Beatles ou do Paul Depois pós Beatles Beatles assim Cara tudo Pegava os Beatles Ali baixo de something Pra mim é maravilhoso E seguiu com o Paul também Tudo do Paul pra mim O baixo dele é coisa Que me deixa louco Maravilhoso Que influência maravilhosa Chewills Você Eu de criança Eu sou mais velho Que os meninos Então meu primeiro Nem parece né Uma coisa assim Que ficou impossível Mas tem Tem uma década aí na frente Mas eu Meu primeiro impacto Assim Foi com Mamonas Olha Porque eu peguei A fase mesmo Do Mamonas Então eu falava Cara eu quero viver disso Eu quero tocar e tudo Mas musicalmente falando Charlie Brown Jr É O Pelado Foi uma das minhas Das minhas primeiras influências A Rock and Roll O Led John Borra E aí veio Shed Do Red Hot Então é uma galera Que eu sempre curti muito assim Mas eu costumo falar Que a primeira banda Que me deu vontade de tocar Foi Mamonas Mamonas Assassinas É a primeira vez citada aqui Na hora do improviso Mamonas Assassinas É maravilhoso Também fez parte Da minha infância De forma fervorosa Mamonas Assassinas Mas não pra tocar Assim Mas pra zoar mesmo Aquela coisa da zoeira Vamos lá Glauco Você Na adolescência Foi o John Frustiante Do Red Hot Porque eu enxergava que ele Ele meio que pintava cada música Cada música Ele vinha com um approach De arranjo De pensar Guitarra de uma maneira diferente Aí depois Quando eu entrei na faculdade O Wilson aplicou muito Na música mineira Wilson Lopes Wilson Lopes Ah professor né Grande Wilson Lopes Grande Wilson Lopes Sou fã dele Absurdo E aí veio Milton Clube Toninho Essa galera toda De Minas Gerais Que é muito foda É demais mesmo Sensacional Você meu jovem Otávio Então Desde pequeno Eu tive uma grande influência De casa Que a galera era muito rock and roll Então eu fui muito pro lado Do rock progressivo Gostava Eu ficava assistindo Pink Floyd O dia inteiro Na TV E muito veio Mutantes E Depois eu fui descobrindo mais MPB Que veio Caetano Gil Que eu comecei a abrir mais a cabeça Eu era muito fissuradinho No rock and roll Aí depois eu vim abrindo a cabeça E muita gente Com Caetano e Gil? Caetano e Gil principalmente Que é um cara assim Que eu acho muito fã Ele é mesmo Gil é um negócio né Gil é uma força da natureza Você escutou o Ok 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 O disco novela Bom demais né Bom demais Sosseguinho né A gente escutou Aliás eu escutei o Ok 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 Junto do disco do Lagoon Voltando do Rio de Janeiro Agora a gente tava no carro Aí a gente falou assim Pô vamos chamar o Lagoon Vamos escutar o som deles Pra sacar Aí escutamos Pô agora Pô né Meio pesado né Vamos escutar um negócio mais calmo Vamos botar um Gil Aqui um disco novo Aí colocamos O disco Ok 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 Escutamos em sequência os dois Foi bem legal Mas você acha pesado? Hã? Você acha pesado? Não achei um pouco Esse pesado assim Sério? Caraca Primeira vez que eu escutei Falar que é pesado Eu tô na pegada Do Ok 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 Entendeu? Hoje eu passei No violorista E você Calais Fala pra gente Qual foram as suas influências? Eu comecei a escutar Música bem tarde Tipo Eu já escutava na escola Tipo Sei lá Com 10 anos A galera escutava Era 50 Cent Mr. Catra Na 4 Aqueles estranhos assim Que deve ser mais pesado Suponho É Era mais pesado Mas eram músicas Suponho Era músicas Da moda Assim Saca? E eu tipo Até curtia E tal Uns pop Fergie Tinha uns trem Assim Mas eu nunca Nunca me apeguei A nenhum deles Era só coisas passageiras Da moda Assim Que rolava E aí Quando eu tinha Uns 13 14 anos Uma amiga minha Era aniversário dela E ela ia no show Do Charlie Brown E ela morava Em Niterói E aí Eu fui convidado Pra ir no show E tal Minha família Foi lá pra casa dela E eu até então Não conhecia Eu falei Ah, vou ouvir Pra colar no show E aí eu fui Baixei tudo A discografia No iPod E fui ouvindo No carro até lá Aí quando eu cheguei lá Eu sabia cantar todas E foi Um show assim Que eu entrei Em moche E curti pra caramba Saí com os brothers dela Que era uma realidade Completamente diferente daqui E desde então Eu virei fanzaço Do Charlie Brown E eu fiquei assim Uns 3, 4 anos Mega, mega, mega fã Você toca alguma coisa Do Charlie Brown? Não toco Qual música é famosa? Do Charlie Brown assim mesmo Eu escutei muito Eles gravaram Ela achou meu cabelo Eles gravaram O Zeca Baleiro Fez uma versão disso Não lembra? Calma, isso não é do Zeca não? Eu acho que é do Zeca Eu acho que é dele E o Chorão fez E o Chorão que fez A versão É do Zeca Baleiro E o Chorão gravou, né? É, acho que é Sei lá Não sou mais tão fã assim Que eu saberia te dizer Mas eu acredito que seja Então foi Uma banda que também Me fez curtir música Aí eu virei fã de banda Sacou? Comecei a ouvir E procurar coisas Mas mesmo assim Você não sonhava em ter banda Nem nada A coisa de postar música Lá no Facebook Foi uma surpresa pra você realmente Você já pensava assim Ah, vou formar um dia Ter uma banda Vou viver de música Alguém aqui já pensava assim Antes da banda existir Vão viver De que era viver de música Você até fez aula com o Sim Lopes Suponho eu Estudando na Federal O sonho vem antes O... Presta o microfone aí Nosso querido Glauco Quando chegou o terceiro ano Era aquela pressão de escola, né? Então eu caí Tinha três salas pra Direito Duas salas pra Engenharia Duas salas pra Medicina E tinha a sala Outras Escolhas, né? Era eu e mais seis pessoas Lá nessa sala E lá em casa Sempre esperou Que eu fizesse Direito E aos 45 de segundo tempo Eu dei um drible Na minha mãe e no meu pai E falei Não é Direito não É música E fui Porque eu sentia Que meu caminho Era na música Pô, mas você já Aí você passou na faculdade Lá na Federal Não? No Música Popular? Que não é fácil não Era passar lá Não é moleza não Foi um ano assim Ralação da minha vida Só tocava as músicas do edital E ralando Com solfejo Com tudo Você entrou quando lá? Eu entrei em 2013 Então você tá formando Não, você formou esse ano Eu formei Você formou? São quatro anos? São quatro anos Formei ano passado E foi isso E a Lagoon aconteceu Dois anos depois Eu já tava lá dentro E aí foi Onde eu dei o clique Tipo assim Nó O sonho da minha vida É seguir com música E finalmente Eu tenho a possibilidade De tá com um amigo Fazendo um som que eu gosto E poder viver disso Então vamos entrar de cabeça Nisso aí Maravilhoso E como conjunto assim Falando em conjunto Será que vocês são Um quinteto e tal Tem algum conjunto Algum conjunto É velho demais Conjunto é muito antigo Né galera Tem alguma banda Que inspira O Lagoon como Como uma Comunidade assim Que todos vocês curtem Que vocês devem ouvir Muita coisa juntos hoje Até pra formar Identidade musical da banda E quem são essas identidades Que inspiram vocês Pode responder Otávio Você tá pegando o microfone Eu acho que a gente tem Muita música Que a gente gosta De ouvir junto E varia um pouco A gente escuta muito Sticky Fingers Junto Escutava mais Quem? Sticky Fingers É uma banda australiana Legal Super Combo Super Combo Foi muito Na época Pós lançamento Primeiro CD A gente escutava Super Combo Sem parar E atualmente é o que? Acho que atualmente São músicas Tipo Areia lá É Danny Black Por exemplo Todo mundo gosta Saca Mas assim O Glauco Tem colocado bastante Umas bandas Meio experimental Assim Os instrumentais A gente tem horas No carro né Tipo na van Imagina que vocês devem Passar muito tempo juntos Aí cada um coloca uma Mas a gente já foi Mais unido musicalmente Cara Mas não Não pensando Só no musical Nós temos duas bandas Aqui Em Minas Que Sem dúvida É um espelho Para Lagun Que é Jota Quest E Skank Ah naturalmente Que são duas bandas De carreira São mais de 20 anos De estrada Então não tem como Não olhar para eles Saca A galera realmente Representa E a gente Pretende Seguir esse caminho Sem dúvida Maravilhoso E são super referências Eu também sou hiper fã Dos dois Aliás Eu tenho discos Do J Quest Lá em casa Na época que era J Quest ainda Vou para Jacaré Paguai Jacaré Paguai Longe de facara Meu Deus Vamos tocar O que é bom O que nós vamos fazer Para encerrar esse bloco Qual que tem a próxima folha Tem que ver com o VS Sampe é legal Boa, boa É isso, hein Um homem experiente Você vê a diferença Que faz um homem experiente Na banda, né Vamos lá Não vou mentir Em dizer Que sinto falta Da minha vida Bagunçada Mas com você Eu tô bem melhor Confesso que tô tão tranquila Até engordei uns quilos De tão confortável Que você me deixar Com a luz baixa Ouvindo um Jamie Cullen Eu deitado no seu colo Até adormecer Eu tô sossegado Aqui do seu lado Eu tô sossegado Aqui do seu lado É onde eu quero ficar Barapaiá 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 Momentos turbulentes, sei que virão Medo e insegurança, mas não vamos deixar isso crescer Somos maiores que isso tudo Somos maiores que isso tudo Somos maiores que isso tudo É aqui que eu quero ficar Eu tô sossegado Aqui do seu lar Eu tô sossegado Aqui do seu lar É onde eu quero ficar Que maravilhosos! Que beleza! Sozinho? É! Voltamos daqui a pouco com mais Lagun na hora do improviso Tchau! Estamos apresentando A Hora do Improviso Fiz um dó, foi sem querer Ah, vai funcionar É, mas nós voltamos O dó deixa de ser a sétima, né? Aí fica aquela coisa suspensa Que se você dá o dó, já dá o ré Fica um ré suspenso que também é maravilhoso Estamos aqui com o pessoal do Lagun Maravilhoso, que dissonantes jovens aqui do Lagun Vamos falar do disco, gente Vocês lançaram o CD Seja O Que Eu Quiser É, Lansalim 2016 Tem oito faixas autorais E todas as composições suas, né Pedro? Sim É todas sozinho? Sim O senhor não gosta de parceria, não? Não, acho que tem uma que eu fiz com o Otávio Que é em 2026 Que ele fez a harmonia Eu fiz a letra A senhora também Ele fez a harmonia Eu fiz a letra Mas de letra Só eu Você gosta da... Qualquer coisa do banheiro mesmo Igual você falou É um momento de inspiração Como é que eu vou entrar com o Otávio no meu banheiro Pra fazer esses estados, né? Pois é, tá necessário Mas vocês não tem... Vocês todos aí Vocês não tem essa coisa da composição, não? De querer mostrar, fazer alguma coisa Eu não deixo Vocês são super... Vocês são super bem resolvidos com isso também Fala, Jorge Fala aí, Jorge Reclama, não É uma zona de conforto Mas ao mesmo tempo É uma zona de guerra tão boa Que é você chegar igual um sniper Porque as composições da Galacraia Vou calar São muito foda Então eu prefiro focar a minha energia Em chegar ali E poder contribuir Como arranjador Botar a minha parte Uma coisa que eu gosto de tocar Pra mim já é maravilhoso E satisfatório Maravilhoso, maravilhoso E ao mesmo tempo também O Calais abre também A coisa da... Da banda é com vocês mesmo assim também Que a gente toca... Ou você toca violão em todas as músicas Já vi que você tira a mão de vez em quando É... Eu não sei porque eu comecei a tocar Tipo, ultimamente Antigamente eu não tocava não É, você não tocava violão ultimamente Não sei porque Mas eu fui ficando cada vez mais egoísta Assim... Eu baixei o Ableton no meu computador Comecei a fazer todas as produções E chegava... Faz isso aí Só que aí eu vi que começou a desandar E é mais legal a gente ser Que nem sempre foi Juntinho é mais gostoso, né? É... Como dizer, os rumores, né? Justamente Ah, os rumores Vamos falar... O disco vocês optaram por não vender O CD E prefiro distribuir Distribuir pra galera, né? Chegar e distribuir assim Sim Como é que vocês acham que mudou a relação? Você acha que mudou uma relação? Você acha que isso é uma tendência? CD, ninguém vende mais CD, né? É... Uma coisa meio de mercado também, né? É... Primeiro que ninguém vende Ninguém ia comprar Então não ia ter como participar A minha mãe ia comprar assim pra... Ó, o meu CD A minha mãe não comprou Não comprou? Não comprou Não comprou Eu dei pra ela também Meu último... Eu te damento Se você estiver contando com a penda da mãe Acho que é difícil também É... Acho que a minha mãe compraria Mas... A gente optou por não... Sei lá, não viajar nisso De tentar vender CD Porque... Tudo bem... 2016 Era dois anos atrás Está logo ali Mas... Tinha gente ainda que fazia CD e tal As coisas das plataformas digitais Não estavam... Tão estabilizadas Tão estabilizadas, né? E aí a gente fazia CD Levava tudo pro show E a gente jogava na mão da galera E aí começou a rolar uma parada que é Todos os jovens de Belo Horizonte Tinha nosso CD no carro Dava a hora do Brasil Pra ir no CD E... Mas isso foi pensado? Gente, vamos... Vamos... Olha, um falou sim O outro falou não Foi pensado pra você? O lanche do CD O lanche do CD foi pensado Foi pensado Foi pensado Cara, é pra galera ouvir mesmo Vocês são mais nociosos, né? Vocês fizeram aqueles que eram SMD Aquele mais baratinho Ou vocês fizeram o CD bonitão mesmo? A gente fez um bonitinho É aquele... Não, a gente fez um bonitão Olha só, ele tem uma discórdia eterna O primeiro CD foi bonitinho O primeiro foi 2,50 que a gente gastava Agora que a gente faz o de 80 centavos Isso Que a gente fez um... Um promo, né? Um promo É um promo, é A gente escolheu as melhores ali Que a gente mais gosta Fez um CDzinho pra atacar aí E o foco é mesmo o YouTube O YouTube e as plataformas? Spotify, esses negócios? Acho que mais as plataformas, talvez Mais que o YouTube É Vocês tem como é que essa coisa de ser sério Como é que a Renata falou O maior número de ouvintes mensais Nas plataformas de streaming? É Isso... Como é que isso aconteceu assim? Foi com... Foi degrauzinho, degrauzinho Degrauzinho, degrauzinho mesmo? Não sei o que rolou Quando a gente foi ver A gente tava tipo Com muito ouvinte mensal E a gente falou Que que é isso, bicho? Eu não sabia que tava rolando Acho que foi depois de Deixa, né? Depois de Deixa Depois de Deixa com a Ana Gabriela É É Teve esse negócio com a Ana Gabriela, né? Uhum Como é que é a história desse negócio com essa menina? Que aí foi um negócio que bombou, né? Eu li aqui em algum canto Sim Aqui, vocês gravaram a nova versão da música Deixa que eu passei Passar com a Ana Gabriela Que chegou a ficar entre as 20 músicas Mais tocadas do Spotify Isso No mundo, é isso mesmo? No Brasil Isso Como é que foi esse contato? E o que mudou na repercussão da música assim e tal? Já tinha Vocês hoje pensam na plataforma, né? Hoje o pensamento de vocês É single e plataforma, é isso? Não É tipo Essa música deliciosa, vão lançar Tipo, não é muito Essa música vai ser certa na plataforma e tal Não é Nada mirabolante assim não, saca? E a gente veio vindo muito no flow assim, sem pensar E claro que instintivamente a gente foi achando caminhos, né? É Mas a gente pensa em álbum e tal pro ano que vem No início do ano que vem Essa seria a minha próxima pergunta Vocês ainda acreditam? Porque esse dia eu tava entrevistando um rapaz lá no Rio Um rapaz não O meu amigo é do Krieger e tal E ele falou que ele não acredita mais nessa coisa de álbum Que os jovens consomem música via plataforma E geralmente é uma do Gil, uma do Lagun, uma do sei o que E cada hora é uma coisa meio... Como é que chama esse negócio? Playlist, né? Que é que todo mundo faz hoje Cara E ele falou assim, eu não acredito mais que as pessoas ainda Pegam um disco e ouçam aquela coisa do álbum Pensado como álbum História de começo, meio e fim do disco Que é um pensamento contrário do meu Eu adoro disco Adoro lançar Adoro chegar em casa Tô numa onda vinil assim, de colocar um vinil Escutar um lado A, lado B e tal Acho super legal Como é que vocês que são mais jovens Pensam nessa coisa do futuro da música? Tico, vai lá Cara, eu acho o seguinte É... Cada um tem sua função, sabe? O álbum é igual você falou É uma parada que conta meio uma história Que você pode colocar vários estilos de música Dentro de uma parada só A pessoa vai encontrar uma música mais animada Uma música mais tranquila É pra pessoa que já curte mais a banda Em todos os aspectos Já gosta de todas as vibes O single é uma parada mais direta Assim, a gente lança com clipe no YouTube também Aí é cada um fazendo seu papel E eu particularmente... Mas acho que um inviabiliza o outro Você acha que é uma coisa assim? Não, de forma alguma Acho que complementa Eu acho que o álbum chega Bota um patamar E os singles vão subir nesse patamar Assim, gradualmente Mas o álbum tem a função de estabelecer uma coisa, sabe? Uma coisa sólida Um conjunto que tem uma capa bonita Várias músicas Formando um conceito mesmo Analiticamente Os singles Quando ele... Já gostei muito Quando tu começa com analiticamente Eu já vi que é uma opinião avalisada Entendeu? Vou lá Ou o lançamento dos singles Nas plataformas digitais A gente via que dava um boom O engajamento que a gente tinha Então a gente lançava um single Aumentava o número de fãs Aumentava o número de ouvintes mensais A gente entrava para novas playlists Que a galera descobria nosso som E foi um crescimento... Tá sendo um crescimento muito bacana Por essa estratégia Só que igual você falou Igual o Chicão contou também O... A questão do CD Consegue abarcar muito mais um conceito Então a gente pode vir com um conceito Relacionado a imagem A audiovisual As músicas E isso permite a gente Poder entrar numa turnê Por exemplo Com a cara desse disco Focado nesse disco Nesse conceito E a gente passou muito tempo Desde o primeiro Até esse segundo CD Mudando Evoluindo Testando muita coisa Descobrindo bastante Então finalmente Eu acho que a gente chegou num ponto De maior maturidade musical Pra falar Pera aí Vamos tirar essa foto musical desse momento Gravar aqui E posteriormente Mas aí vocês gravam uma outra versão Lançada como single? Não Ou a do single vira a gravação do CD Não A gente fazia um disco Inéditozinho Tudo novo Single passou Foi um rio que passou em minha vida Isso Uma descoberta boa Uma expansão positiva Não existe então A coletânea Eu tô ficando velho mesmo Tá vendo que eu tô fazendo uma consultoria Que negócio Me explica O que é que eu tenho que fazer então? Me fala aqui O que é que eu tenho que fazer pro meu próximo disco então Pra dar certo Músicas boas Só isso Músicas boas Mas lança como single ou lança como disco? Não, eu acredito no disco Mas é bom você criar aquela expectativa na galera É Igual o filme que lança o trailer Você pega lá uma música que você acredita Vai antes nela Single Que aí a galera já fica Mas depois você lança ela também no CD? Também no CD Eu acho que são artistas e artistas Tipo Pô tem artista que é artista de single Que vai soltar single Que vai fritar de tocar na rádio Que vai pra televisão E vai explodir com uma música só E três meses depois ele lança outra e faz a mesma coisa e tal E tem artistas que vão ter o disco ali Pra realmente tirar a fotografia do momento musical E que os fãs vão adorar saber o conceito do disco E vão querer colar nos shows dessa turnê E sacar a história por trás disso tudo Eu fui no show esse final de semana No sábado do Jão Já ouviu falar do Jão? Não Escuta véi Ele é o bichão Ele é sinistro E também é um cara novo Que lançou um disco agora E véi O teatro lotado Cantando todas as músicas do disco E turnê assim Tudo sold out Muito sinistro Então vendo esses artistas E entendendo mais um pouco pelo que a gente já passou Eu acredito pra caramba no disco Que legal O disco ainda tem vida então Oremos Vamos fazer mais uma? O que é bom pra gente terminar esse bloco? Samba Samba? Samba Vamos lá Tá bom Tem intimidade com esse negócio Samba pra espantar a dor Só quem já sambou Sabe o que é viver em paz Samba pra espantar a dor Só quem já sambou Sabe o que é melhor pra nós Eu te vi chegando Você me viu te olhando Eu descabelado Você vestido branco Chamei pra dançar Mas eu nem sei sambar Bom que cê chegou Precisava de alguém pra me ensinar Disse rolar Você disse vão lá Não entendi nada Mas você sabia me levar Samba colado Eu tô tudo pra um lado Você me deixa assim Quase sempre deslocar Samba pra espantar a dor Só quem já sambou Sabe o que é viver em paz Samba pra espantar a dor Só quem já sambou Sabe o que é melhor pra nós Não passa a rodopia Não passa a rodopia, olha Hoje pode até chover Pena que já deu minha hora Não vou me preocupar com que Samba pra espantar a dor Só quem já sambou Sabe o que é viver em paz Samba pra espantar a dor Só quem já sambou Sabe o que é melhor pra nós Não passa a rodopia Não passa a rodopia Não passa a rodopia Eu sou o que é melhor pra mim não, né? O que é a FIFA, então? É o apelido da minha ex-namorada. Ah, danado. Joguei na lata, geralmente eu faço charro. Não rende assunto, não. Solta aí. Um, dois, três, quatro. Onde ela vai? Todo mundo sabe que ela quer ir. Pra onde eu vou se depois de amanhã ela não vai tá aqui? E se ela vai, que vai levando um pedaço de mim? Leve o mais leve, descontraído, que seja assim. Será que ela vai se lembrar? Será que ela não vai se esquecer? Será que ela vai se lembrar de mim? Será que ela não vai se esquecer? Vai de avião vendo o tempo passar. Na imensinão vendo o sol se deitar. Chega a lua então pra me reconfortar. Abre o olho só quando chegar. Vai de avião vendo o tempo passar. Na imensinão vendo o sol se deitar. Chega a lua então pra me reconfortar. Abre o olho só quando chegar. Será que ela vai se lembrar? Será que ela vai se lembrar de mim? Será que ela não vai se esquecer? Passa o tempo, mas o vento não parou de soprar. Pensamento contra sentimento só pra contrariar. Passa o tempo, mas o vento não parou de soprar. Passa o tempo, mas o vento não parou de soprar. Pensamento contra sentimento só pra contrariar. MARAVILHOSTA Maravilhoso, meus jovens. Maravilhoso. FIFA. Gente, projeto para o futuro. O que é que o Lagun tá pensando aí? Então, a gente tá... Começou a gravar o CD agora, né? Gravar o CD novo. Estamos gravando o CD e muitos shows. Graças a Deus. Muitos shows aqui e fora, né? É. Aqui e fora. Mais fora hoje em dia. É? É. Fora... Você fala de Minas, né? Não, de BH. Fora de BH. Minas rola bastante. Entendi. Vamos mais uma antes que a gente fique sem tempo pra fazer todas? O que é bom? Deixa o telefone. Vocês que mandam. Telefone without VS. Vão? Sem VS? Vão sem? Vão sem, vão sem, vão sem. Isso aí é mais legal. O telefone toca E o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece Quando cê me liga o telefone toca E o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece Quando cê me liga E eu lá, esperando cê ligar Torcendo pra não ser um telemarketing de venda E eu vou chorar Se tentar me vender Algum tipo de plano que não seja o meu Com você, com você O telefone toca E o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece Quando cê me liga o telefone toca E o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece Tipo de coisa que só acontece Quando cê me liga o telefone toca E eu lá, esperando cê ligar Torcendo pra não ser um telemarketing de venda E eu vou chorar Se tentar me vender Alguém tipo de coisa que só acontece É o meu com você Com você Com você Todo dia a mesma coisa Eu em casa à toa E você nem tem ideia de onde tá É que os meus dedos coçam E a cabeça dói Fazendo esforço pra não te ligar E eu nem sei E eu nem sei onde você tá O pior é que eu nem sei onde você tá Quando o telefone toca Quando o telefone toca E o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece Quando cê me liga o telefone toca Quando o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece Quando cê me liga E eu lá, esperando cê ligar Torcendo pra não ser um telemarketing de venda E eu vou chorar Se tentar me vender Alguém tipo de plano Que não seja o meu com você Todo dia a mesma coisa Eu em casa à toa E você nem tem ideia de onde tá É que os meus dedos coçam E a cabeça dói Fazendo esforço pra não te ligar E eu nem sei onde você tá O pior é que eu nem sei onde você tá Quando o telefone toca E o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece Quando cê me liga o telefone toca E o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece Quando cê me liga o telefone Esperando cê ligar Torcendo pra não ser um telemarketing de venda E eu vou chorar Se tentar me vender Algum tipo de plano Que não seja o meu com você Acabou Ah, maravilhoso E não vai ter Ah, verdade A gente tirou Estava no VS Ah, maravilhoso O telefone Telefone Galera Galera Como é que cês veem Vocês que são Talvez a maior expoente Da cena do pop Rock Podemos falar Pop rock, né Contemporâneo Como é que cês veem A atual cena mineira Do pop rock contemporâneo Glauquinho vai falar pra nós Que o clipe se manifestou Vamos ver como é que ele vai começar esse argumento Ele é bom nisso Calma, pensa na palavra Começa bem Vai Vamos lá Começa, vai Foi Felizmente 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 Tá acontecendo De uma maneira Que não acontecia Dez, oito anos atrás Então é um movimento Que ele não tem nome Não tem identidade Mas é um movimento Que eu acho que tá acontecendo De músicos De produtores De casa de shows De estúdios De gravação E é um movimento Muito bacana Que é Muita gente Voltando a acreditar No autoral Tem espaços abertos Eu comprei um pouco de longe Essa cena do pop rock E tal, não sei o que E sempre que eu conversava Eu tenho muito amigo Dessa cena Marcelo Enguerra Raulino As turmas Eu conheço muita turma também Dessa turma E eles sempre reclamavam Não reclamavam Mas falavam que a cena Tinha uma coisa muito cover E que era tipo A realidade Da circuito do rock mineiro Belo Horizonte Principalmente Era coisa do cover E hoje eu acho que tá Certo, eu já tive com a banda Da parte aqui Com a gente anteriormente Que já também faz um trabalho autoral Vocês estão com um trabalho autoral Muito forte Isso é uma tendência Entre aspas Assim que a gente tá vivendo mesmo? Acredito que sim E não só na cena pop rock A gente tem a cena do rap Muito forte também Galera da DV Tribal De Onga Espontando aí no Brasil E levando Minas Gerais Pra um lado Que a gente nunca foi Tão forte assim Que é o rap Que é a cultura hip hop E isso tudo tá acontecendo E isso tudo tá acontecendo no mesmo momento Na mesma cidade Muitos eventos e festivais grandes Então... Não só o rap também Não só o eletrônico A gente tem o Kush aqui Que hoje em dia Sei lá, deve estar entre os dez maiores DJs do Brasil E... E vocês vislumbram o tipo assim Fazer em um momento ou outro Ter esse bate-bola Trazer um pouco do eletrônico Trazer um pouco do rap Do hip hop e tal A coisa de... Esse bate-bola é uma coisa que o Lagun gosta Assim de fazer? A gente fez bastante A gente fez com o Kush Eu Não Vale Nada Uma música que a gente fez com ele Eu cantei Umas paradas pra ele lá também A gente fez o show no Festival Sarará Com o Hot Eoreia Que são ex-integrantes do DV Tribo Da cena do rap daqui, né? E... Sei lá, a gente tá sempre colaborando Independente do estilo Sem marra, sem nada Se as pessoas são legais A gente tá colando juntos Maravilhoso É isso aí O espírito tem que ser esse mesmo Vamos fazer a última? Bora Tá bom Deixa Bora, Concecho Faz assim Essas pedaleiras Tem um negócio, né? Não é só começar assim, não Tem uma programação enorme ali, né? Bora Não é só essa podia, né? Não é só surpresa, né? Música Acorda, mas pode ser sem pressa Lá fora o dia começa cedo e nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento Nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorda e fica mais um pouco Você sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender Pra que complicar assim, não tem nada de errado, pode confiar em mim Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Acorda e nunca mais se vá Se for de qualquer jeito, diz me dá um beijo Eu tô aqui por ti, por mim, por nós E você não sabe o quanto é importante Aguardar ouvindo a sua voz Deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Eu tentar cuidar de você E não deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo Então deixa que eu deixo Maravilhosos, maravilhosos Pô galera, sem palavras aqui pra agradecer a presença de vocês mesmo Aqui na hora do improviso, fazer um som junto de vocês Tá sendo um prazer incrível mesmo Obrigadão pelo carinho É difícil montar uma estrutura pra receber a turma Pra você passar o som, não sei o que Tem um celular que não para Mas muito legal poder contar com vocês aqui E vida longa, vida longa As músicas são muito legais Parabéns pelas composições, parabéns pelas execuções E tamo junto, sempre que precisar A porta é sempre aberta pra tudo aí Valeu demais pelo convite Beleza? Quem quiser conhecer mais o Lagun Os caras são campeões brasileiros de rede social Aqui não tem ninguém que supera esse pessoal Facebook Lagun Oficial Instagram Lagun Oficial O site lagun.com.br E nas plataformas digitais Se você ainda não me ouviu, faça como eu Pega pra estrada, bota o disco do Lagun Depois bota o disco do Gil Mas é levinho, não é pesado esse não Pode vir com calma É, a hora do improviso vai lá Sempre às quintas-feiras Das 22 às 23 horas Pelas ondas da nossa brasileiríssima Em Confidência 100,9 Pelo meu canal no YouTube Obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo No meu canal no YouTube www.youtube.com Barra Thiago Delegado Todas as horas do improviso estão lá Todos os episódios são mais de 100 Sim, nós estamos caminhando Caminhando para a quarta temporada Então são mais de 100 episódios A cena, muita gente A cena legal da cidade já passou E quero que muita gente Por isso que é bom pegar dicas com vocês Da galera mais nova O que é que está rolando Que a gente chamar também Porque eu quero estar mais próximo também Dessa turma que está fazendo música Mais jovem, né? Tipo eu, bem jovem Assim, igual eu estou mesmo E vai ao tabear também Pela Rede Minas A Hora do Improviso Nas 2 de sextas-feiras Com reprise aos domingos Apresentação minha Thiago Delegado Produção e roteiro Direto de Goiânia Renatinha Chamilê Gravado nesse maravilhoso ambiente Aqui no Estúdio Estão Nastério Obrigado Bruno Bruno, Rafa e o Arthur Os maravilhosos Obrigado mesmo pelo carinho de sempre Na técnica O nosso glorioso Fabrício Galvani Um homem maravilhoso Direto de Governador Valadares Que é a região metropolitana de Caratinga Filma de fotografia Direto da Estrela do Norte Montes Claros Isla Elizabeth Freitas Direto de Divinopes Luiz Evo Da Primata Filmes Que também faz a edição desse programa Obrigado Luiz Meu camarada Assistente de produção A Mariana Ferreira Que é lá de Santos Dumont Que é ali caminho do Rio de Janeiro Quase chegando ali né Depois do Rosi Lanches Você passa em Santos Dumont Aí gente de fora Chegou no Rio de Janeiro Maravilhoso Eu trouxe o Cine da Semiga Através da Lei Estadual Dicentiva Cultura de Minas Gerais Até a próxima Vinheta da Hora do Improviso Vamos lá? Vocês lembram? Qual que é a levada Que nós vamos fazer? Eu não lembro não Puxa uma levada aí Rock? Não, puxa uma levada aí Isso é a Hora do Improviso Vamos ver Não, metal não Metal não Aí já Vamos lá Sol Um, dois Esse foi improvisado mesmo Eita, velho Você ouviu a Hora do Improviso Com Tiago Delegado